Noite Noite Preferia estar brigando Porque no final Fazíamos amor Tudo então Ficava bem Eu era de fé E hoje Sem ninguém Cadê Onde está Você Que me deixou E nunca mais A vi Cadê Onde está Você Se quiser voltar Sempre estarei Aqui Preferia estar brigando Porque no final Fazíamos amor Tudo então Ficava bem Eu era de fé E hoje Sem ninguém Cadê Onde está Você Que me deixou E nunca mais A vi Cadê Onde está Você Você Se quiser voltar Sempre estarei Aqui Cadê Você Que me deixou E nunca mais E nunca mais A vi Cadê Onde está Você Se quiser voltar Sempre estarei Aqui Depois de você Não fui Mais Feliz Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito Que o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você Pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber Que um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal Enfim Fazia eu Pra você Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você Pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você Pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Assim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria Assim Se eles não se amassem Oh, paixão! Uau, paixão! Se é Goiânia, papá! Quando alguém me perguntar como eu aprendi a te amar Como nasceu nossa paixão Eu respondo foi milagre, milagre da natureza Que numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza No portão da sua casa, enquanto a gente namorava A chuva se aproximava, sem a gente perceber E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando, o que eu tanto queria ver O seu vestido molhado, no seu corpinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te despiu Sem você tirar a roupa No portão da sua casa, enquanto a gente namorava A chuva se aproximava, sem a gente perceber E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando, o que eu tanto queria ver O seu vestido molhado, no seu corpinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu Que a chuva que caiu Que a chuva que caiu De repente te despiu Sem você tirar a roupa E o seu vestido molhado, no seu corpinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te despiu Sem você tirar a roupa Eu só quero que você permaneça Minha amiga, como sempre foi Se erramos, por favor, esqueça Se errei, por favor, me perdoe E que culpa tenho eu Por entregar inteiramente E que culpa tem você Se entregou tal de repente Não se acalhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos levando Ao amor Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso A vivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes Que por necessidade Silenciaram Dois amigos Que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece Se a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos também Como nós Que por sermos amigos Amamos também Dá-lhe modão Eu queria ser o vento Te leve só pra você Eu queria ser o dia Te dar meu amanhecer Eu queria ser o sol Te aquecendo sem queimar Ser sua outra metade Deixar saudade ao te deixar Eu queria ser a chuva Te molha toda de mim Queria ser a pergunta Pra você responder sim Queria ser direção Aonde vai ser o olhar Eu queria ser o beijo Causar desejo E fazer sonhar Ah, mas querer não é poder Eu desejo, quero Eu te amo, espero Você me querer Ah, enquanto você não quer Morro de paixão E faço canção E faço canção Pra você Mulher Queria ser o perfume Ficar no seu corpo assim Quem sabe até ser o tempo Um mês, um meio, sem fim Queria ser o motivo Do melhor sorriso seu Ficar perto de você E te ouvir dizer Meu amor, é ser Queria ser a palavra Que mais gosta de falar O refrão de uma canção Pra você me cantar Eu queria ser o homem Aquele que você ama Deitar pra amar você E amanhecer na sua cama Ah, mas querer não é poder Eu desejo, eu quero Eu te amo, espero Você me querer Ah, enquanto você não quer Morro de paixão E faço canção Pra você Mulher Ah, mas querer não é poder Eu desejo, eu quero Eu te amo, espero Você me querer Ah, enquanto você não quer Morro de paixão E faço canção Pra você Mulher Morro de paixão E faço canção Pra você Mulher Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor no meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Morou alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez me deixando assim Feito um exilado pertinho do fim Sem rumo certo pra um lugar qualquer As vezes à noite olhando do alto os carros a passar Em um desses carros ela deve estar Levando a vida que ela escolheu Meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas Tentando encontrar a estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que tal fazer de conta que está tudo bem Nem precisa dizer que me ama É só representar Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Obrigado, Goiânia! Que tal a gente se encontrar de novo Pra lembrar das coisas do passado Mas nada de beijo tá Fica claro isso tá Então deixa aquele olhar em casa Do lado do sorriso Do lado do sorriso que eu mais gosto Não traz ele contigo, né? Que aí eu não consigo, né? E me entrego sem nem perceber Quando vê tal beijando você igual Como era antes É que o sorriso me desarmou Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois, amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa É que o sorriso me desarmou Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois, amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa Que tal a gente se encontrar de novo Pra lembrar das coisas do passado Mas nada de beijo tá Mas nada de beijo tá Nada de beijo Fica claro isso tá Então deixa aquele olhar em casa Do lado do sorriso que eu mais gosto Não traz ele contigo, né? Que aí eu não consigo, né? E me entrego sem nem perceber Quando vê tal beijando você igual Como era antes É que o sorriso me desarmou Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois, amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa É que o sorriso me desarmou Seu olhar deixa minha fraqueza estampada na cara E se você trouxer os dois, amor Leva eu e a minha vontade de volta pra casa Que tal a gente se encontrar de novo Cai fora Não me comprometa Por favor não se meta Jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou a fim de você Aliás, se tratando de amor eu estou Muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história Sem essa história louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem Nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem Nem vem que nem vem Nem vem que nem vem Aliás, se tratando de amor eu estou Muito bem Pra cima, Goiânia Sem essa de morrer de amor por mim Sabendo que não estou a fim de você Aliás, se tratando de amor eu estou muito bem Cai fora Esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa história louca de amor à primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás, se tratando de amor eu estou muito bem Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás, se tratando de amor eu estou muito bem Maldita hora que eu fui procurar O que eu tinha já De sobra lá em casa Deixei na penteadeira o celular Quem ia imaginar que ela desbloqueava Foi aí que eu comecei a tremer Quando vi ela ler minhas mensagens salvas Uma já me chamava de bebê E a outra tá marcando de sair de madrugada Aí que nego chora e pede até perdão do que não fez Ajoelha e diz foi a última vez O coração bate mais forte que a porta É aí que nego chora E liga pro amigo pra contar Perde a vergonha de se rebaixar Fui idiota Não tem mais volta É aí que nego chora Foi aí que eu comecei a tremer Quando vi ela ler minhas mensagens salvas Uma já me chamava de bebê E a outra tá marcando de sair de madrugada É aí que nego chora E pede até perdão do que não fez Ajoelha e diz foi a última vez O coração bate mais forte que a porta É aí que nego chora E liga pro amigo pra contar Perde a vergonha de se rebaixar Fui idiota Não tem mais volta É aí que nego chora Fui idiota Não tem mais volta É aí que nego chora E chora mesmo O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Quem sabe canta? Vem assim, ó Meu amor fugiu Só vocês, só vocês Meu cavalo Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Roiânia é o lugar Aí tem, hein? Paixão de pião é boi De violeiro é viola Do de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de pião Estou feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de pião É pôr e de violeiro é viola Do de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão De violeiro é viola Só outro amor consola Banana soda no cacho Melancia dá na rama E a paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Eu gosto Eu adoro Obrigado